E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Pati, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do mod da Corrida Mortal no GTA 4, pessoal. Estamos aqui com o nosso personagem da Corrida Mortal, né, o carinha mascarado lá que é do filme. E eu vou spawnar mais um carro hoje para vocês. Na verdade, hoje eu vou mostrar os outros três carros que estão faltando, que são... Os três são praticamente iguais, tá? Que é o Dukes, o Hansley Badass e o NRG. Por exemplo, eu vou colocar o Ducks aqui primeiro. Ele vai spawnar, certo? A gente vai entrar no carro. E vocês vão ver que ele é o Dukes normal, tá? Só que ele tem duas metralhadoras na ponta e ele atira mísseis, tá? Então, por exemplo, eu tô no modo metralhadora, ele vai atirar metralhadoras que giram. E ele tem... deixa eu explodir um carro aqui para ver se tem que... Ó, taca fogo nos bagulho também, rapidão. E ele tem o modo rockets também, tá? Ih, caralho, deixa eu ver se eu consigo me levantar. Mas é possível que o Dukes exploda, vamos ver. Peraí, explodindo a base dos mísseis. Olha como ele já ficou já, parece uma latinha amassada, brother. E o míssel, tá, pessoal? Então ele é um carro normal e... Só que ele é modificado para você conseguir jogar as corridas da morte com ele, né? Então você pode atirar mísseis e metralhadoras com ele, tá? Então esse é o Dukes. Vamos lá que tem mais veículos. É o seguinte, o legal desse mod é que aparentemente você pode personalizar qualquer carro e colocar mísseis e metralhadora nele, tá? Então, eles explicam lá no site, no site do mod. Eu, particularmente, não entendi direito. Então eu não vou fazer, eu vou só mostrar os carros padrões que estão aqui. Deixa só a polícia sair do meu pé aqui. Na verdade, se eu spawnar outro carro, ele sai. Então peraí. Agora a gente vai fazer o Huntley Badass. Tá ali o Huntley, ó. Então como vocês podem ver, a mesma coisa é um Huntley normal, só que com a metralhadora e com os mísseis. Ah, e ele modificaram a skin atrás, ó. Pra ter proteção, né? Legal, legal também. Então se liga, ó. Míssel, né? Novamente, o mesmo míssel aí. E a metralhadora com o movimento, né? A torreta. Olha, mas gira pra caralho essa torreta aqui. Gira mais do que a dos outros carros. Se liga. Valeu, falou aí pra você, polícia. Então, mesma parada, pessoal. Ele é bom que ele é pesado, né? O Huntley é mais pesadão, ó. Deixa eu ver se ele voa, se eu atirar o míssel pra baixo enquanto eu corro. Peraí. É, dá pra tombar ele também. O míssel ainda joga ele pra cima. Ele não explode tão fácil. Amassa, né? Pra caralho. Parece uma latinha. Uia. Olha os mísseis na frente, véi. Que brisa. Eita, porra. O míssel sai. Olha que legal. O foguete, né? Irado, irado. Ali, ó. O foguete aparece, ó. Aí eu posso mandar o foguete e ele sai, ó. Eita, porra. Beleza. Então vamos pro último carro agora. Como eu falei, qualquer carro personalizável. É só mexer no menu do jogo lá, né? Nos scripts e tal. E agora, por último, esse que é bem grado, porque esse é bem diferente. E é a NRG. É a moto NRG 900, né? Então vamos só descer aqui do carro. Tô meio apertado. Aqui, né? Seu polícia. O senhor me apertou ali. E aí a moto também tem a torreta em cima. Certo? Vamos ver até onde que a torreta vira, né? Modo minigama. Ela vira um pouquinho menos do que o Humphrey. E ela também atira foguetes. Cara, e é irado, porque é a moto, né? E se você clica, você atira com a sua arma normal, né? Com a arma que estiver equipada também. Deixa eu dar um dual combo cabuloso aqui, ó. Nossa, tadinho do lixeiro. Ai, caralho. Mas como é moto, a gente cai dela, véi. Olha que merda. Pega a moto, fio. Pega a moto. Caralho. Levanta ela, vai. Cadê? Vamos lá. Vamos sugerir um pouquinho a polícia. Ah, e eu estou, obviamente, que eu estou exposto a levar tiros aqui. Então é uma bosta, né? Ó, o cara veio pra me prender, mano. Ah, esses caros da polícia indestrutível aí. Cara, a moto é difícil. Porque a moto você morre. E a moto você... É... Ai, ai, ai. Caralho. E você leva tiro também, né? Então ela é mais difícil. Não bugou. Tá bugando a sombra, parece, ali, né? A sombra tá dando uma bugada. Mas é bem de leve. Olha. Ai, caralho. Caralho, esse bagulho do míssil, de você estar correndo atirar o míssil e te jogar pra cima é foda, né? Vem, deixa eu ver a polícia. Oh, beleza. Olha. Os caras não têm chance de chegar perto de mim. Ó. Você viu? Errei o míssil, mas meti bala no cara, velho. Porra, fora que a moto é rápida pra cacete, né? Mas é foda, velho. Porque pra você se acidentar com isso aqui é dois palitos, mano. Mas liga o estrago que dá pra fazer, né? Até porque ela é rapidinha pra caralho. E eu pilotando no teclado é um desastre. E já tá dando pra fazer uma graça, ó. Ó. Wall Ride cabuloso. Eita, porra. Não explode essa porra, não, velho. Caralho, esse caminhão é um super caminhão de lixeira aí. Ai, caralho. Caí. O buraquinho da Corrida Mortal é muito irado também, né? Só que ele é meio travadão. Olha como a arma fica na mão dele. Que esquisito, velho. É bizarro, né? Bom, pessoal. Então, esses foram os três veículos extras aí. Você pode, então, colocar isso aqui em qualquer carro do jogo. É só modificar os arquivos do jogo. Coisa que eu não sei fazer. Mas eles explicam no site também. Não é você, né? Isso que eu nem tentei aprender, no caso, né? Mas dá, sim, pra colocar qualquer veículo aí. Com essas funções míssel e metralhadora e zaz. Beleza, pessoal? É o seguinte. A partir do próximo vídeo, traremos algumas corridas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série aqui apresentando mod pra vocês. Morri. Morri. Se fudeu. Cadê o se fudeu? Que estranho, né? Morrer e não ver se fudeu. Enfim. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse mod. Eu vou trazer, então, agora as corridas mortais contra outros carros da corrida mortal. E a gente vai fazendo esse teste aí todos juntos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, não esqueçam de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito e se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço do Patife aqui de Corrida Mortal. Até a próxima e valeu!